Neste vídeo, vamos fazer um conjunto de exemplos para saber como lidar com retas paralelas e perpendiculares. Então, temos retas paralelas e temos retas perpendiculares. E, claro que temos retas que não são nem paralelas nem perpendiculares. E só para fazer uma pequena revisão, no caso de ainda não terem visto isto antes, as retas paralelas nunca se interceptam. Vou desenhar os eixos. Se estes forem os meus eixos de coordenadas, este é o meu eixo dos x e este é o meu eixo dos y. Vou desenhar uma reta, a magenta. Uma reta paralela é mais ou menos assim. Não é a mesma reta, mas tem exatamente o mesmo declive. Se esta se move de uma certa maneira, isto é, se esta variação em y sobre a variação em x for um valor constante, esta variação em y sobre a variação em x será essa mesma constante. E é por isso que elas nunca se interceptam. Então, elas têm o mesmo declive. Retas paralelas têm o mesmo declive. E retas perpendiculares. Os seus declives são o inverso do simétrico um do outro. Vou já explicar. Se isto for uma reta, uma reta que seja perpendicular à anterior, não só a intercepta, vai interceptá-la fazendo um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Isto é um ângulo de 90 graus. E não vou fazer a prova aqui, já o fiz noutros vídeos. Então, o declive de uma reta perpendicular, vamos dizer que esta aqui, vamos dizer que a reta amarela tem um declive m. E esta reta laranja, que é perpendicular à reta amarela, vai ter um declive de menos 1 sobre m. Ou seja, os seus declives vão ser o simétrico do inverso um do outro. Depois de dada esta informação, vamos olhar para as diferentes retas e descobrir se são paralelas, se são perpendiculares, ou se não são nem paralelas nem perpendiculares. E para fazer isso, só precisamos de verificar os declives das retas. Vamos ver. Dizem que uma reta passa pelo ponto 4, menos 3. E pelo ponto menos 8, zero. Outra reta passa pelo ponto menos 1, menos 1. E pelo ponto menos 2, 6. Vamos ver quais são os declives destas retas. Vou fazer primeiro para esta reta, a lilás. O declive desta aqui, desta reta, vou chamá-lo de declive 1. O declive 1 vai ser, deixem-me só acrescentar isto, vamos considerar este como o ponto final. Menos 3, menos 0. Lembrem-se que é a nossa variação em y. Ocelão, menos 3, menos 0, sobre 4, sobre 4, menos, menos 8. 4 menos, menos 8. Isto vai ser igual a menos 3, sobre... E isto é o mesmo que 4 mais 8, ou seja, menos 3 sobre 12, que é igual a menos 1 quarto. Divide-se o numerador e o denominador por 3. Este é o declive desta reta, da primeira reta. E a segunda reta? Para a segunda reta, o declive para esta segunda reta é... Vamos considerar aqui menos 1, menos 1, menos 6, sobre menos 1, menos menos 2. Menos 1, menos menos 2. É igual a... Menos 1, menos 6, é menos 7, sobre menos 1, menos menos 2. É o mesmo que menos 1, mais 2, que é 1. O declive aqui é menos 7. Aqui os declives não são iguais, logo, as retas não são paralelas. Nem são o simétrico do inverso um do outro. Não são, não são, nem paralelas, nem perpendiculares estas retas. Não são paralelas, nem perpendiculares. Estas duas retas interceptam-se, mas não se vão interceptar num ângulo de 90 graus. Vamos fazer mais uns exemplos destes. Aqui tenho, mais uma vez, uma reta que passa por estes pontos. E depois, outra reta que passa por estes dois pontos. Vamos ver os seus declives. Esta reta, a verde, qual é o seu declive? O declive da reta verde, vamos chamá-la reta 1, logo, M1. A variação em y, podemos fazer menos 2, menos 2, menos 14, sobre... Fiz menos 2 primeiro em relação à coordenada y. Então, vou fazer primeiro a coordenada x deste, sobre 1 menos menos 3. Menos 2 menos 14 é menos 16. 1 menos menos 3 é o mesmo que 1 mais 3, ou seja, menos 16, sobre 4, que é igual a menos 4. E qual é o declive desta segunda reta aqui? Temos o declive desta segunda reta é 5 menos... Vamos dizer 5 menos menos 3. 5 menos menos 3 é a nossa variação em y, sobre menos 2, menos 2 menos 0. Isto é igual a... 5 menos menos 3 é o mesmo que 5 mais 3, que é 8. E menos 2 menos 0. Menos 2 menos 0 é menos 2. Isto também é igual a menos 4. Então, estas duas retas são paralelas. Estas duas retas são paralelas, têm exatamente o mesmo declive. e encorajo-vos a, mais tarde, encontrarem as equações de ambas as retas e fazerem os seus gráficos, de modo a verificarem que são, de facto, retas paralelas. Vamos fazer mais um. Mais uma vez, é apenas um exercício para encontrar os declives das retas. Esta primeira reta tem estes pontos. Vamos ver qual é o seu declive. 3 menos menos 3 é a nossa variação em y, sobre 3 menos menos 6. Isto é o mesmo que 3 mais 3, que é 6, sobre 3 mais 6, que é 9. O declive desta primeira reta é 2 terços. Basta dividir o numerador e o denominador por 3. E qual é o declive da segunda reta? Esta é a segunda reta que passa por estes pontos. O declive desta outra reta, vamos ver. Podemos dizer menos 8 menos 8 menos 4 sobre 2, sobre 2 menos menos 6. 2 menos menos 6. Ao que é que isto é igual? Menos 8 menos 4 é menos 12. 2 menos menos 6 é o mesmo que 2 mais 6, que é 8. Menos 12 sobre 8, se dividirmos o numerador e o denominador por 4, é menos 3 meios. Reparem, estes dois declives são o simétrico do inverso um do outro. O simétrico do inverso de 2 terços é menos 1 sobre 2 terços. E isto é igual a menos 1 vezes 3 meios, que é igual a menos 3 meios. Estes declives são o simétrico do inverso um do outro. Trocamos o numerador e o denominador, fazemos o seu simétrico e os declives ficam iguais um ao outro. Logo, estas duas retas são perpendiculares. Encorajo-vos a descobrir as suas equações. Já obtivemos os declives. Descobram agora as equações de ambas as retas. Façam os seus gráficos e verifiquem vocês próprios que são perpendiculares. Abailemos. Batuvemos. �os. Abailemos. 1t caos.